Não desanime, siga em frente Lembra de cada promessa do Senhor Em tempos de afronta, em tempos de guerra Não retroceda, vá à luta, anima teu coração Olha para o prêmio, para a dupla honra Que está preparado pra quem não desistir No lugar da vergonha, Deus vai te levantar No lugar da afronta, Ele vai te honrar O teu milagre vai chegar Com Deus você pode contar Não desanime, siga em frente Lembra de cada promessa do Senhor Em tempos de afronta, em tempos de guerra Não retroceda, vá à luta, anima teu coração Olha para o prêmio, para a dupla honra Que está preparado pra quem não desistir No lugar da vergonha, Deus vai te levantar No lugar da afronta, Ele vai te honrar O teu milagre vai chegar O teu milagre vai chegar Com Deus você pode contar No lugar da vergonha, Deus vai te levantar No lugar da afronta, Ele vai te honrar O teu milagre vai chegar O teu milagre vai chegar Com Deus você pode contar Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel O teu milagre vai chegar A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor Não desista Não desista Não desista Deus tem a última palavra Ele é fiel Deus tem a última palavra Ele é fiel Ele é fiel Deus tem a última palavra Ele já decretou A tua vitória Deus tem a última palavra 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 Ele já decretou Decretou a tua vitória No lugar da vergonha, Deus vai te levantar No lugar da afronta, Ele vai te honrar O teu milagre vai chegar Com Deus você pode contar Com Deus você pode contar Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!